E aí Teteco, e aí Lecão, fala que é nóis fie Vou na fé, é, é, vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Vou na fé, é, é, vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Deus me ilumine, me guie da escuridão Estou em busca de um sonho lutando contra opressão É desse jeito que acontece na minha vida O mapa de Zé Povinho apareceu no dia a dia Mas tá firmão mano, só tenho a agradecer a minha família Caragua, Bahíra, Grande e AVB Tem o Teteco, Burio, Lecão, Quinho Recordações do passado, liberdade pro Maurinho E nessa luta eu sou tratado com respeito Logo, logo com a gente Rodrigo Menodo Vou na fé, é, é, vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Vou na fé, é, é, vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Deus me ilumine, me guie da escuridão Estou em busca de um sonho lutando contra opressão É desse jeito que acontece na minha vida O mapa de Zé Povinho apareceu no dia a dia Mas tá firmão mano, só tenho a agradecer a minha família Caragua, Bahíra, Grande e AVB Tem o Teteco, Burio, Lecão, Quinho Recordações do passado, liberdade pro Maurinho E nessa luta eu sou tratado com respeito Logo, logo com a gente Rodrigo Menodo Vou na fé, é, 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 vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Vou na fé, é, é, vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Vou na fé, é, 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 vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é Vou na fé, é, 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 vou na fé Tô de volta à narrativa pronto pro que deve é E aí Teteco, e aí Lecão, fala que é nóis fié E aí